Fala bachareis do Botequim, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Começando aqui mais um Liga Botequim GP de Automobilismo Virtual, GP de Mônaco, terceira etapa do campeonato. Estou tentando aqui me comunicar com o meu comentarista Ricardo Banneman, mas não estou conseguindo. Vou tentar aqui, enquanto eu vou botar o calendário na tela aqui para vocês participarem, quem quiser participar das próximas etapas, está aqui o GP do Bahrein, GP de Mônaco, já foram, temos o GP do Azerbaijão, temos o GP do Canadá, da França, da Áustria e da Grã-Bretanha e do Brasil. Eu não estou conseguindo me conectar com o meu comentarista Ricardo Banneman, estou tentando aqui fazer os testes aqui ao vivo, mas não estamos conseguindo nos comunicar. Vamos tentar mais uma vez, vamos tentar aqui com o Ricardo Banneman, enquanto os pilotos já vão para a pista começar aí a classificação para este GP de Mônaco. Ricardo Banneman, o senhor me ouve? É, realmente não consigo, não consigo, não consigo, não consigo ver Ricardo Banneman, não consigo ouvir Ricardo Banneman, não sei o que está acontecendo, vamos para a pista. Parece que está sem áudio aqui, vamos com áudio, vamos com áudio aqui, porque realmente está sem áudio. Vamos, estamos tendo problemas técnicos aqui hoje. Vou colocar, vamos tirar um pouquinho da tela aqui. Peço desculpas a vocês que estão, vou sair daqui, ver se eu consigo. Vou tentar com o Ricardo Banneman de uma outra forma. É, mas estamos sem áudio aqui, mas o que está acontecendo, gente? Agora estamos com áudio. Agora estamos com áudio. Agora estamos com áudio. Agora estamos com áudio. Estamos com áudio. Agora estamos com áudio. Nós estamos com áudio. Aí estamos com áudio. Martínis Fenômeno. Envenenados. Está aí o Luiz Raps, que é o líder do campeonato. O que é o Luiz Raps? Esse é o Luiz Raps, que é o líder do campeonato. Está no setor 2, passando pela chanqueira do Porto. Vai chegar no setor 3, no oeste da piscina. Vamos ver qual vai ser o seu tempo de volta. Vai pegar um tráfico ali na frente. Por enquanto, Bruno Peis tem a volta mais rápida. Luiz Raps vira. 1, 10, 7, 8, 3 é o pole position. Por enquanto, é o pole position. Aí, Bruno Peis. Aí temos o Punisher. Vamos ver quem que não tem volta marcada. De repente, pode estar. Vamos com o Lili Romero. O Fabrício. O Fabrício está saindo do box agora. O Fabrício Frié. Não fez as duas primeiras etapas. Então, vamos com o Lili Romero. Lili Romero passa o setor 2, 18,1. Vai no túnel. Agora, vamos com o Lili Romero. Eleика estãoERE com a punição aqui. Passa pela chquina do corpo. Vai Lili Romero. sini privado. Aqui está sendo sonho. Aqui está sendo sonho. O Fabrício está sendo. Vamos então com o Fabrício, que foi quem marcou a pole position nas duas primeiras etapas. Vai tentar ir, está no túnel, está lento, vai para abrir a volta. E aí o Fabrício. O Fabrício, que é o vice-líder do campeonato, tem uma pole position, tem o Guelph também, que fez uma pole position. Na verdade, o Fabrício tem duas voltas mais rápidas, com duas pole position. Vamos tentar um contato com o Ricardo Banneman. Por outro meio, se vocês estão ouvindo ainda. Fala, Will. Fala, Ricardo Banneman. Alô. Eita, hoje é dia, hein. Está me ouvindo ou não? Caramba, não está me ouvindo. Ah, espera aí que eu vou. Ricardo Banneman. Acabei de fazer o teste aqui. Você me espere, Ricardo Banneman. Ricardo Banneman, Ricardo Banneman, você me espere. Eu sei qual é o problema. Will. Eu sei qual é o problema, Ricardo Banneman. Nós estamos te ouvindo. Você tem que ajustar o meu microfone aqui. E você vai me ouvir. Quer ver? Quer ver como você vai me ouvir? Logo, logo. Não, Ricardo. Não, não. Ricardo Banneman, agora me ouve, Ricardo Banneman. Opa, agora sim. Estou te ouvindo. Pessoal que está no chat, por favor, já deem aí se vocês ouviram o Ricardo Banneman. É. Will, estou dentro de uma rasa. Hã? Eu estou dentro de uma rasa. Estamos fazendo o teste lá. É. Acho que o pessoal está ouvindo você, Ricardo Banneman. Por favor, quem estiver no chat aí, avisa se estão ouvindo o Ricardo Banneman. Mas eu acredito que estão todos ouvindo o Ricardo Banneman. Seja muito bem-vindo, Ricardo Banneman. Será que nós vamos ter uma corrida melhor do que nós tivemos hoje na Fórmula Real? Eu tenho certeza absoluta que será muito mais repleta de emoção. Porque, afinal de contas, né? Mônaco não é lá aquelas coisas só aqui no GutiGuinje F mesmo, né? Eu prefiro o Singapura. Vou ser bem sincero para o senhor. Não sei se o senhor sabe. É, Ricardo Banneman. Eu só tenho um porém aqui. Quando a gente estava aqui nos estúdios aqui, eu acabei entrando dentro de uma raça. Eu estou dentro de uma raça. Eu vou mandar a foto para você no nosso chat interno aqui do estúdio. Vai dizer que o senhor não está como espectador? Não, pois é. Eu acho que eu vou dar uma dívida. Mariana Becker agora. Vou tentar sair daqui. Alguém deixou a vaga numa rasa e eu estou indo embora. Que não seja do Marzepim, pelo amor de Deus. Engraçado que o seu nome não aparece nos créditos aqui. Ah, parece que você não... Você por enquanto está em décimo sexto, Ricardo. Nossa, tá. Estou melhor que mais eu. Eu vou dar uma abandonada de sessão aqui para acompanhar a galera. Acho que aí eu não... Eu não caio, né? Eu não caio, né? Como espectador. Bom, estou acompanhando o Bruno Reis com a Ferrari. E por enquanto ele é o terceiro colocado. Estou tentando fazer aí, por favor. Perdeu o bigode do carro, Will. Perdeu. Bruno Reis, o sexto colocado, vem fazendo... Fez uma primeira etapa muito bacana. No terceiro lugar, aquela chegada espetacular, né? Que a gente... Que deu muita emoção para a gente aqui. Mas na última não veio. Na última ele perdeu de W. Agora estou acompanhando o PH Gavioli. Que do enquanto é o sexto colocado. Pô, a McLaren. Está saindo aí do túnel. Faz a chimpana. Deu uma rabiada ali. Conseguiu controlar. Salvou bem a McLaren dele, hein? Quando você não consegue marcar uma boa roupa. Melhorar o seu tempo. E quem sabe se colocar mais a pôr em polícia. No outro lugar. E o Ricardo Maní. E o Fabrício, né? Que é o cara que é o vice-cop. Melhorou aí em nove décimos. Foi pra quarta, quinta posição. O Fabrício, que é o cara. Que fez a pole position da primeira etapa. Fez a melhor volta com as duas corridas. E é o vice-leader do campeonato. Ele ainda não foi por tempo. Ele ainda está na décima nona posição. Décima oitava posição. E sabe que largar atrás em nona. Não é nada produtivo. Não é nada. Vamos ter que contar com muito. Mas muita sorte. Além do braço. Muita sorte. Agora ele está na pista. Qual a forma meu? Ele está segurando o jogo aí. Ele está segurando o jogo. Mas está em volta rápida. Está em volta rápida. Vai passar para a entrada no túnel. Vamos ver qual vai ser o serpente. Está no túnel. Vai passar pela chiqueira. E já é o pole position. Já é o pole position. Um 10. Esse. Este número. Falando em números. A gente sempre gosta de falar aqui. A pole de 2019 do Hamilton. Foi um 10. 166. Onde está. Dois décimos acima. Sim. Muito, muito, muito próximo. Fazendo volta. Vai. Estamos aí. Estou com o Michael MDF. Com a AlphaTauri. Ele é o sexto colocado. prestando 5 minutos e 20 para o final da qualificação. Por enquanto, só o Nili Romero. Que está sem tempo. E o Nili Romero. E é o nosso. O Nili Romero. O Nili Romero é o quinto colocado no campeonato. Ah, é o outro que está segurando o jogo. Estão segurando aí a carta na manga, Will. Vamos passar a volta do Nili Romero. O Michael MDF. Depois eu vou passar aqui a classificação do campeonato. Pessoal. Estava assistindo o Nili Romero. Enquanto isso, Will. O Nili Romero fechou o tempo aí. Um 13. Ele está na décima segunda ainda. Décima segunda. Tem tempo que ele é mais volta. O Michael fechou também. Um 13, 4 e meia. Não melhorou confirmando a sexta posição. Vamos passar aqui a classificação do campeonato. Luiz Raps é o líder com 35 pontos. O Fabrício tem 33. O Gelf 31. O Giovani 25. Que não veio correr mais uma vez. O Nili Romero tem 15. O Bruno Reis 15. O Pedro Gavioli 10. O Michael MDF. O Pedro Ventura. O Rogério Ramos. E o Gabriel Carvalho tem 8 pontos. Esses aí são os 11 primeiros. Colocados no campeonato. Na liga. Do tipo de GP. Restando. 3 minutos. Para o fio. Caiu o Duracek. Também tem o Ariel. Ariel que é o décimo colocado. Ele vai abrir a volta agora. Ele que está com a McLaren. Bandeira amarela, hein? O que aconteceu por aí? O Nili Romero ali com ele. E o Bandeira amarela no Setor 2, Will. Mas nada consta, tudo normal Aquelas batidinhas que é de prática É isso Tem um jogo Tem bandeira amarela Setor 1, setor 2 Mônaco é quase que uma corrida de sobrevivência Exatamente Mônaco é muito difícil A noção de espaço Ela tem que ser muito refinada Porque realmente é muro Não tem área de escape São pouquíssimas áreas de escape Mas qualquer turma mal feita É muro E pra mim Aí o Ariel não melhora Restando 2 minutos O Romero saiu Vamos ver como é que está Vamos ver como é que está O Fabrício está na pista Abrindo mais uma volta Abrindo mais uma volta Ele que por enquanto é o poliprovisório Poliprovisório É o pessoal está muito junto Os quatro primeiros Os cinco primeiros Estão muito próximos Acho que o Fabrício realmente está com receio De não ser um tempo muito bom não Eu acho Eu não sairia Will Você sairia com esse tempo do Fabrício? Eu também não Eu acho que esse tempo Tudo bem que é 43 milésimos Olha só A diferença do primeiro para o segundo É 43 milésimos Ou seja, do meu 94 milésimos Ou seja, estão muito juntos Exatamente Vamos ver o Fabrício Ih, que é o problema Ele deu uma Deu uma Uma desconexão aqui no meu Eita O Fabrício Enquanto você reconecta-se Ele baixou para 1,9676 Ele realmente melhorou O melhor tempo do Hamilton Você vê a gente falando aqui Que ele não ia sair Ele não só saiu Como melhorou o tempo Calou nossa boca Falou Não O que está bom Já pode Realmente pode melhorar Vamos ver se eu consigo Voltar aqui Ô senhor Hoje está difícil Hoje Hoje O pessoal Da contra-regra Está complicado Está passando a perna Na gente Ai gente Ai gente Mas que coisa Está aqui verificando A rede Agora voltou Agora voltou Deixa eu só botar aqui na tela A galera Deixa eu só Colocar aqui na tela Espero que durante a corrida Não aconteça isso Está aí Está na tela de novo Então está aí Fabrício Mais um apoio Bruno Reis Bruno Reis em segundo Guelphs em terceiro Luiz Rápido em quarto Está comandando o campeonato Largando na frente PHH Viola em terceiro Luiz Rápido em sexto Michael em sétimo Furnisher em oitavo Juraxeck em número Ariel em décimo Racer Pernando 20 Décimo primeiro Número em décimo segundo RBR Manaus Décimo terceiro Luca Lupinha Décimo quarto Guilherme Silva Décimo quinto Martínez Fenômeno Décimo sexto Binho Killer Décimo sétimo E o Gui Ferreiro Décimo oitavo São os 18 pilotos Que vão participar Da etapa De hoje Ricardo Eu queria deixar um destaque Para o Bruno Reis Porque ele Foi aquele cara Que perdeu A vitória Chegando em terceiro Na primeira etapa Na segunda Ele não compareceu E agora Largando em segunda Em Mônaco Ele tem muitas chances De Conseguir Reduzir esse gap Que ele tem Para o Luiz Raps Que está na liderança Será que Vai acontecer Algum problema No câmbio Do Fabrício Acho que não Ele está de Alfa Não está de Ferrari Os componentes São meio Ferrari Não sei não Eu tomaria Um pouco de cuidado Nesse hiato De 18 segundos Para começar Eu tomaria Um pouco de cuidado Vai que a bruxa Está solta Exatamente Ricardo O senhor conseguiu Sair da rasa Ou o senhor Vai ter que largar Eu vou O bom é que Eu vou estar Em último Eu já vou recolher Já vou ali Abrir o meu Champagne Moon E ficar contigo Fazendo os comentários Lá no Cassino Está certo E se eu não for Com o Raikkonen Tomar Tomar Cerveja No No iate Dele Vamos mandar um alô Aqui para a Marche Para o José Galvão Para a Lina Crestani Quem mais Está aqui O Ivo Neto E o Arthur Saparoli Jr Estão aqui no chat Já mandando mensagens Aqui para a gente E vamos Para a corrida Vamos para a corrida Para o GP de Mônaco Pedimos desculpas Pelos problemas técnicos Que nós tivemos No começo Mas agora Esperamos que Isso não aconteça mais E que nós tenhamos Uma boa corrida Uma corrida Com muitas disputas Muitas ultrapassagens Muita emoção Que é o que a gente Quer ver Viu Aqui de trás Aqui no fundão De dentro da raza Eu vejo que está A mídia está Muito intrigada Com esse grid Mas eu tenho certeza Que daqui a pouco Eu vou estar Com você vendo Na câmera No seu on-board Certo Vai ter volta De apresentação Volta de apresentação A galera A galera Vai fazendo O seu Aquecimento De pneus Está aí O Fabrício Vamos Vamos dar Uma passada Está aí O Fabrício Um segundo Dune vez Com a Ferrari Um terceiro O Luiz Raffes Com a Alfa Tauri Luiz Raffes Que é Vivo do campeonato Em quarto O Gabrioli Com a McLaren Em quinto Luiz Otávio Com a Alfa Tauri Em sexto O Michael Com a Williams Em sétimo O Punisher Com a Luxempoint Em oitavo O Gelf Com a Red Bull Em nono O Juracek Com a Williams Eu estou tentando Levar Levar Eu tentei Abandonar Não consegui E eu Joguei Há mais de 10 anos Que eu Consegui controlar Fazer as coisas No controle Eu jogo Com o volante Então Estou tentando Estou me arrastando E o pior Eu acho que Você não vai conseguir Nem recolher Para o Box Você vai ter Que fazer Uma volta Pelo menos Na largada Eu consigo Sair para o menu Se não me engano Eu estou tentando Me desclassificar Mas eu acho que Você tem que Levar para o Box Se você Se desclassificar Se o carro Fica parado Na pista E gera um Safety Car Poxa amigo Eu estava ajudando O cara da técnica E acabou Que me colocaram Dentro de uma rasa Rapaz Você vai ter Que Recolher Até o Box É Já queria falar Para o Ferroguinho Aqui Que eu vou jogar Para a esquerda Vamos para a largada Margada Margada E o Fabrício Se mantém Na frente Aí Fabrício na frente Os créditos É o Bruno Reis Que está em segundo Com a Ferrari É isso Fabrício em primeiro Bruno Reis em segundo Raphs em terceiro Já tem Safety Car Já tem Safety Car Na pista E eu peguei Eu peguei o Safety Car Ali O O Racer E o O Lili Romero Se envolveram Numa Uma confusão Ali na curva E aí Deu o Safety Car Você já está fora Já Já estou fora Eu prometo Que não fui eu Que causei isso Então tá bom O Safety Car Aqui é inevitável Né Will Exatamente Então Tá aí Tá aí Safety Car Na pista Tá aí Fabrício É o líder Bruce Reis Raphs em terceiro E o Luiz Otávio Em quarto Mike O Gavioli Em sexto Punisher Em sétimo O Guelph Em o oitavo Ariel Em número Luca Lupinha Em décimo Mirique Silva Em primeiro RGR Manaus Em segundo Artinho Esperano Em terceiro Gui Ferreiro Gui Ferro Em quarto Gui Fingar Em quinto Juraxeque Em sexto E o Lili Romero Em sétimo Racer Em décimo Em quinto Todos os carros Na pista A Lili Romero Que está ali Na briga Do campeonato Que coloca atrás Ele ficou o quinto Colocado no campeonato Que coloca atrás Então temos aí O Fabrício Que é o segundo No campeonato Ele está liderando O Bruno Reis Que é o sexto No campeonato Em segundo O Luiz Raphs Que é o líder Do campeonato Em terceiro E o Luiz Otávio Que é o décimo Quarto No campeonato Que está Na quarta posição Olha Certamente O roubeiro Foi o maior Prejudicado Na questão Do campeonato Em si E quem ganhou Mais posições Que essa bagunça Toda que aconteceu Lá na turma Foi o Gui Ferro Ele subiu Cinco posições E já tem gente Parando Já Já fizeram Um pit stop Aqui Teve três pit stops O Racer Está fazendo Seu pit stop Agora também Está aproveitando Para colocar Outros com posse Vem o Killer Juracek O Lili Romero E o Racer Já pararam Estão indo De Juracek E o Lili Romero Já está no pneu macio É Exatamente Foram de pneu macio O Killer Está com Pneu branco Mais duro E o Racer Com Intermediário Com Com médio O Kiko O Killer Será que vai Até o final Nesse pneu Ah Não Não Ele vai ter Que fazer Uma paradinha Assim Lá Pela volta 30 Pelo menos 28 O Stroll Deu quase 60 Vodos Que esse pneu É verdade O Stroll O Gasly Também O Tsunoda O Tsunoda O Martínez O Vinho Parou de novo Para morrar médio Ele colocou errado Depois errado Depois o composto errado Agora não tem problema Estava lá para trás Não tem problema Não perde tempo Então está certo E dá-lhe punições Dá-lhe punições Estou vendo aqui Tem Galera Metade do grid punido Metade do grid punido Você está perguntando Se essa câmera Só foca no primeiro Não Não é que ela só foca no primeiro É que a gente está passando Aqui o líder Vamos passar Vamos passar um por um Então Algumas Esse É o Luiz Raps Esse é o Luiz Fala aí Marcio Quem que você quer Que a gente foca aqui Enquanto está o safety car Que a gente vai Vai deixar na tela Para o pessoal Fazer a sua torcida Pega a Gabioli O safety car vai sair Tem que botar para o livro Tem que botar para o livro O safety car vai sair Então Entrou o Will Entrou Entrou o safety car Olha aí O Fabrício Diminui Vai ali na Anthony Nogues E vai E relarga Boa relargada dele Consegue aí Muita uma boa distância Em relação Com o Reis Os dois já vão Tentando Dar uma vista Rápido Esse momento O virtual líder É o terceiro Luiz Raps Porque Na relargada O Fabrício Bruno Reis Tomaram Com os 15 segundos Olha só O Bruno Reis Vai para cima Os dois que travaram Um duelo Sensacional No Bahrein Pelo jeito Vão de novo Ah Esses dois Eles não vão se desgrudar Não Acho que A rivalidade é muito alta E alto nível Também de pilotagem Aí Presenciando o começo De um belo duelo Que já se trata A clássica Já tentou O Bruno Reis E detalhe é o seguinte Você falou do Luiz Raps Ele ganhou Na Espanha Sim Pela punição Exatamente Ganhou em cima Do erro deles O Raps Ele vem se distanciando Um pouco Mas É começo de corrida Tudo pode acontecer Mas nesse momento Ele Está ganhando É um virtual líder Aí E está aí Fabrício E o Bruno Reis Alá Senna Em Manso Em Correde 2 Colado Colado O Bruno Reis Não está Afim De ficar atrás Ele vai tentar Ele vai tentar Alina Saindo Chegando ali Para Lourdes Vamos para a descida Do cúneal E o Fabrício E o Fabrício parece Muito Mas muito Mais rápido Nesse momento O perdão O Bruno Reis Parece muito mais rápido Do que o Fabrício Vamos ver Vamos ver Vamos ver Colocou Colocou de lado Colocou de lado Roda Roda Vamos ver O Bruno Reis Subiu a ponta Eu só quero ver Eu só quero ver Eu já Eu já Já estou Aguardando O mundo O que o WhatsApp Já sai Olha A diretoria A diretoria de prova Não deu nada Não deu nada Não deu nada Não deu nada Vai Vai Olha Ele está quase A um segundo Já abriu Um 06 Mas o Fabrício Ele não vai Ele não vai Deixar barato A gente já viu Essa briga No Bahrein A gente já viu Que os dois Não 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 Querem saber De administrar Não querem saber Eles querem partir Para a luta Querem partir Para a briga E de passagem É bom Não pisar Uma briga Sempre Linda Exatamente A maior Qualidade Ou melhor Uma das qualidades Dessa briga Bacana A gente vê Briga Principalmente Em Mônaco É a lealdade Que esses dois Tem Então A gente pode Até Conjecturar O que realmente Foi uma Atrapassagem Coisa de corrida Por isso Que até mesmo O próprio jogo Não penalizou Ninguém Está tentando Se desgarrar Mas o Fabrício Não dá Não da moleza Ele fica Agora ele Desgarrar um pouquinho mais Algum jeito Ele já volta mais rápido 1,14,4 Ele vai embora Agora ele Passou do 1 segundo O Fabrício Não vai conseguir Nem abrir a asa Daqui a pouco O top punido Aqui por enquanto É o RBR Manaus Com 15 segundos De punição Se não me engano Após 20 segundos De que Desclassificação Se não me engano Se não me engano Sim Então vamos A gente está aqui Deu safety card Deu safety card de novo Tem carro parado ali É uma Williams É uma Williams Safety card de novo Sete voltas completadas E agora Será Que alguns Os ponteiros Param no box Para o Ponteiro Ou vão tentar Para levar Essa situação Olha Eu acho Que não param não Porque O safety card Vai chover De montão E se eles pararem Agora Quem tem Não parar Os dois foram Os dois foram Estão copiando Um ao outro É melhor assim Do que Tentar fazer a graça E perder a posição O Duro Reis O Duro Reis Botou pneu duro O Fabrício Botou pneu médio Estou com o Fabrício Eu acho que é a melhor Estratégia Diferente do que a gente Viu hoje O pessoal aí Rodou muito Com o pneu vermelho Ele foi pro Duro Faltando Metade 55% Da corrida E temos Temos o Guelph E o Lili Romero O Gavioli O Juracek E o Martínez Fenômeno Todos de pneus duros Os dois líderes Agora são O Luiz Otávio E o Punisher Que estão de pneus Macios Dá pra acontecer Muita coisa aí Esse salseiro Realmente vai acontecer Muita coisa Vamos mostrar Aqui Tem Um ar Aqui 400 Vamos mostrar o Punisher O Punisher Tem segundo Aqui Tem segundo Pois é Ele não parou Continua Com os pneus vermelhos Da largada Tem aí Os seus 5 segundos De 8 segundos De punição Mas Tudo pode mudar E quando ele fizer A troca Ele já vai Estar liberado Dessa punição E a gente vai ver Exatamente O que está na tela O que me causa Estranheza ainda É que os pilotos O alto Gabardini Que os tem A gente está vendo Todas as asas Frontais Intacas Tivemos quebra de asa Exatamente Pessoal aqui Cuidando bem Aqui pra não Pra não dar Aquele beijinho No mundo Olha aí SS Vamos passar Com os pilotos Primeiro Por enquanto O Luiz Otávio Em segundo Temos O Punisher Em terceiro Bruno Reis Em quarto O Fabrício Em quinto O Lucas O Lucas Em sexto O Lucas O Lucas Em terceiro Em terceiro Décimo Primeiro Mili Romero Décimo Segundo O Juracek Décimo Terceiro Michael MDF Décimo Quarto O Ariel Décimo Quinto O PH Gavioli Décimo Sexto Martins Os fenômenos Dezesseis Que estão Na prova O Gui Ferreiro E o Gui O Funger Já abandonado Metade do grid Já fez a sua parada Will O pessoal Eu acho que está indo Naquela ideia Que eu disse De que Teremos mais Safety Car Estou esperando O próximo Para fazer Uma parada Um pouco mais Comedida Vamos dizer assim Conseguir Manter os pneus Rodando por mais tempo Exatamente Aqui há uma grande Chance De ter um Muito Safety Car Os próprios Pilotos Comentavam Durante a semana Que ia ser Uma corrida De sobrevivência Quem errar Menos Vai levar E o Luiz Otávio Vai para o box Vai para o box Luiz Otávio Então O Punisher É o líder O Punisher O Líder O Bruno Reis É o Seguro Fabrício Terceiro E agora O seguinte O Fabrício O Bruno Reis Ele estava Antes do Safety Car Entrar Ele estava Num ritmo mais forte Estava fazendo Tentando abrir Uma distância Para o Fabrício Só que agora Ele está De composto duro E o Fabrício De composto médio Teoricamente Leva o Fabrício Estava mais rápido Que ele Sim Exatamente Mas será que Ele estava vindo Realmente Nesse ritmo Mais forte E a gente Vai ter Será que ele vai Conseguir passar De novo O Fabrício Vai conseguir Segurar Perdão O Bruno Reis Vai conseguir Segurar mesmo Porque a gente Viu que Sim Em Mônaco Tem ponto De ultrapassagem Quando não tem Eles estão Criando Eu não sei Se o Fabrício Vai conseguir Passar Mas eu tenho Certeza Que tentar Ele vai Impetuoso Como é Vai sim Eu tenho Certeza Era Quem se lembra Do GP de Mônaco De 2019 Eu lembro Era o que eu falava Do Max Verstappen Eu falei Olha Se ele vai passar O Hamilton Eu não sei Mas que ele vai Tentar Eu tenho certeza Aí Esse é o Plunisher Que é O líder Da prova O Safety Car O Safety Car vai sair Nessa volta Ou não Ó O Gavioli Foi destacificado Roubaram as policiais Acho que não é Tudo que você falou O Safety Car entrou Safety Car entrou Relargada Plunisher Se ele tem na frente Aí ó Fabrício E Bruno Reis Bruno Reis Segundo Fabrício Terceiro Fabrício Fica Fica Colado E Bruno Reis Também Vai tentar O ataque E o Luca No pequeno Na quarta Prodição Também Só pra ver O que acontece No meio Dessa briga Aí ó Você vê Luiz Rappos Luiz Rappos não Prunisher Bruno Reis Fabrício Luca Luquinha Os quatro Na mesma imagem É aí Que o Fabrício Deve tentar Vamos ver Se ele vai Tentar na cena Do túnel Pega Ali o Vato Vamos ver Se ele vai Colocar Não Não colocou Não colocou Segurou O Bruno Reis Aqui vai tentando Se aproximar E vai tentando E por Enxertar Uma dançada Na frente dele Vai se mantém Na frente Não consegue Abrir Os três primeiros Colados Colados E mesmo assim Mesmo em terceiro O Fabrício Já pagou Suas punições Ele aí Desse de novo Ele é o líder Virtual líder Olha só O que está acontecendo Os dois Tentam atacar O Bruno Reis Colocou de lado Colocou de lado Rodou Bateu Bateu O Punisher Bateu Sobrou Sobrou Com o Punisher Bateu Vamos ver Se O Fabrício Quebrou O Bico A direção De prova Vai ter trabalho Vai ter trabalho Vai Virtual Vai ser Mais enrolado Do que a definição Do resultado Da Stock Car Que só sai 10 horas da noite Exatamente Vai ter Tanta coisa Para analisar E o que acontece É o seguinte Ele pode ter dado Essa confusão toda Pode ter dado A vitória Do Pulmo Reis Porque o Pulmo Reis Vai ter que parar Sim Exatamente Ele vai ter que parar Agora Deixa eu verificar Como estão as paradas Aqui Já está recolhendo Já estão recolhendo O Pulmo Reis O Punisher Ele está Ele não 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 Está no box também O Punisher Foi para o box Está frenético Está frenético Agora o Fabrício Está no gerente E a tendência É ele Abrir E disparar O Lupo Lupinha Vem na segunda posição O Guirique Silva Em terceiro O Manaus Em quarta Olha para você ver O Manaus Ele estava lá Lá no final Do Grim Ali na quarta posição Exatamente Com seus 15 segundos De punição Mas ele está lá Está por lá É só não se meter Em confusão Que as coisas Corram assim Exatamente Aí o Fabrício Já abre Três segundos O Lupo Lupinha Também tem Uma vantagem Com o que o cabelo Desse O que o Silvio É o terceiro A briga Está aí O que é o Manaus Em quarta O outro Que é o O que é o O que é o O cabelo Os lábios Lá para 10 Primeiro Ele parou de novo Sem punições Deixa eu ver aqui As paradas Duas paradas Ele parou de novo Estava lá nas cabeças Lá estava em quarto Só esperando O golo acontecer E sobrou para ele E acabou tendo que Parar nos bólogos A primeira Dura do quarto Pinto e sexto Colocado O Guelph Para cima Do Manaus Manaus De Mercedes Guelph De Red Bull E o Mikael MDF E o Williams Para você ver Manaus Aí de Mercedes Passa pelo Aloys Ricardo Você vai mesmo Vá no das puras Aí Porque Eu vou Não vou Com vocês Que tem Aloys Ali Tem a A decida Do Cristiano Home O Sr. Fabio Campos Adoraria Ouvir isso Agora Porque o senhor Não sabe o nome Das curvas Eu vou Dizer para você Que eu também Não sou muito Bom Não Olha aí O Guelph Tentou passar O Bruno Reis Mas agora Vai tomar Ultrapassagem Outra Ultrapassagem Do Michael O Michael O Michael Ele está De alta Alfa Alfa Passou Guelph E você vai E vai acompanhando O Bruno Reis E olha O Guelph Passou Embaixo O Bruno Reis Ficou O Michael Agora Assume A terceira Posição E o Guelph Vem Acabou A primeira A gente Para trás E vamos Ter briga Aqui também Ficou Para décimo Segundo E o Bruno Reis Para décimo Segundo Décimo Primeiro Agora Perdão O Guelph Realmente Foi grande Muito Muito Ele está Com o terceiro Colocador O Michael O MDF Na briga Ali com O Guelph E é o E o Fabrício Com 15 Quase 16 Segundos Está voando Fabrício Está passeando Está tranquilo Está na liderança Este É o Guelph Que é o Segundo E já Vai ser Pressionado Pelo Michael Vai ser Pressionado Pelo Michael E vamos Ter briga De novo O Michael O MDF Está com Apetite Ele está Com Apetite Está querendo Passar Para o Mundo E vai Para o Box Vai Para o Box O Michael É o Segundo O Guelph É o Terceiro E para o Contexto Geral Aqui São 3 Segundos Só O Michael Enquanto Fabrício Abre 18 Segundos É o Vendaval O Bruno Reis O Bruno Reis Está aí Está Na Oitava Posição Está Tentando Chegar No Luiz Raphs Está aí Está Tentando Chegar No Martínez Fenômeno Para Brigar Pela Sexta Posição Está aí O Martínez De Red Bull E o Luiz Raphs De Alfa Tau E E A Frente Dos Dois Tem Ariel Ali Para McLaren Está aí Vai Pegar O Vaco Vai Pegar O Vaco Vai Tentar Vamos Ver Se Ele Vai Botar De Lado Foi E Se Mantém Na Frente O Martínez Se Mantém Martínez Fenômeno Ainda Chegou Com Ariel E Agora Vamos Tem Uma Briga Tripla Aqui Pela Quinta Posição Trocaram Tinta De Novo Ali Will Chegou Chegou Ele Estava Comendo Muito Tempo Pedriou Novo Já Está Na Sexta Posição Já Vai Passar Já Está Ali Atrás Do Martínez Fenômeno E Vai Escalando Pelotão Luiz Raps Também Atrás Dele Essa Briga Do Luiz Raps No Campeonato É Uma Briga Importante Exatamente O Luiz Raps Ele Está Só Sambrando Atrás Mostrando Mostrando O Indicador Ali De Presença Que A Vida Do Bruno Reis Não Está Fácil E Ele Vai Já Vai Já Botou Por Dentro Está Aí O Martínez Não Deixou Não Ele Bater O Rode Vai Cortar Caminho Cortou Caminho Para Supostamente Não Bater Luiz Acabou De Perder A Posição Eu Passou Passou No Meio Luiz Raps É Daquele Espírito Ele Só Vai Aproveitando Exatamente Ele Se mete Em Confusão E Só Vai Aproveitando Deixa A Natureza Se Encarregar É Guarda Aí Luiz Raps Perseguindo Martins E Um Bruno Reis Ali No Retrovisor Olha Aqui Mais Bacana Vamos Ver Se Ele Consegue Se Ele Consegue Se Aproximar Para Tentar Um Ataque Ali Na Saída Do Túnel Na Chinquinha Do Porto Ele Já Vai Colocar De Lado No Túnel Mesmo E Já Não Essa Ultramontagem Não Martins Voltou Vamos Ver Agora Vai Por Fora E Bruno Reis Tentou Colocar Nele E Bateu Bruno Reis Teve Maleta Que Aleta Esquerda Acabou Voando Vai Perder Um Pouco De Pressão Aerodinâmica Aí Ele Bateu Ele Colocou Nunes Rapes Em Vem E Percebeu Uma Board Nunes Rapes E Tope Parece Até Que O Carro Está Um Pouco Errático Viu Eu Acabou De Passar Passar Daí Passar Submeto Vinta Posição No Reis Agora Ele Está 6 Segundos De Punição E A Posição Do Juraxeck No Final Já É Dele Porque Juraxeck Tem 8 Segundos De Punição E A Distância Entre Um E Outra É De 6 6.4 Exatamente E O Fabricio Mete 22 Segundos Quase 23 No Pelo Se Não Der Uma Diária Concei No 88 Né Eu Sei Que É Bom De Datas 88 Foi Não Precisa Me Dar Volta No Segundo Fabricio Vai No Sapatinho Daqui A Pouco Ele Consegue Fazer Um Pit Stop Se Continua Na Primeira Colocação Aí o Michael MDF Nos Boxes Bruno Reis Martins Fenômeno Foi Pro Boxe Também E o Luis Raps Também Vai Pro Boxe Aí Você Viu Lili Romero Que É O Nono Com A Renault Luca Luquinha E o Guiric Silva Ali Na Briga Pela Décima Posição Luca Luquinha Vai Pro Boxe Guiric Silva Décimo Primeiro Ariel Décimo Segundo Manaus É O Décimo Terceiro Racer 320 É O Décimo Quarto O Monisher Já Tá Lá Em Conta Também Sem Vão Batida Aí Você Viu Falso Parece Que o Pessoal Que foi Pro Fundo Conseguiu Se Recuperar Muito Bem Estamos Agora Espalhados Na Pista Temos Aí Essa Que Talvez É Perseguido Pelo Michael MDF Essa É A única Briga Que A gente Tem Na Pista No Momento 21 Voltas Restando 18 Para o Final Michael Tá Com o Peneu Zeradinho Enquanto O Punisher Tá Com o Peneu De 7 Voltas Will O Punisher Pra ser Jantado Aí Não Tá Difícil Não Exatamente Aí Com a Western Point Com Alfa Tau Aí Você Vai Contando Os dois Vão Colados Vão Colados Fazem Vão Entrar Ali No Túnel E Ali Na Saída Do Túnel Onde O Pessoal Costuma Tentar Onde É O Único Fundo De Ultrapassagem E O Pessoal Que É Mais Antigo Da Fórmula 1 Vai Se Lembrar Da Ultrapassagem Do Mansell Sobre O Poch Na Saída Do Mansell De Williams O Poch De Ferrari Foi Uma Coisa Linda Só Mais Vou Não Hoje em Hoje em Dia A gente Não Precisa Recorrer Aquele VHS Mufado Temos O Youtube Está Mais Fácil Para Garotada De Hoje Achar Essas Corridas Esses Momentos Que Fazem Parte Da História Da Fórmula 1 Podem Procurar De Fórmula Will Michael O MDF Ficou O Mesmo Que De O Mais Novo Não Está Conseguindo Conseguir O Ritmo Do Punisher O Punisher Abriu 1.6 Para Mais Exatamente Quase 2 Segundos Na Frente Vamos Dar Uma Passagem Nos Líder Vamos Ver Fabrício Fabrício Está Se Livrando Dos Retardatários É O Líder Com 23 Segundos De Vantagem Sobre O Guelph Que É O Segundo Colocado Aí Você Vê O Guelph Também Tem Outros 19 Segundos De Vantagem Sobre O Juraché É Terceiro Colocado Com Arras Tem Apenas Um Segundo Na Frente Do Bruno Reis O Bruno Vai Chegar Vai Chegar Chegar No Juraché Que Ele Não É Esperando Ele Vê Oportunidade Ele Bota O Carro E Passa Mas Ricardo Bani Tem Silvio Não Acredito Vamos Conferir Isso Daqui Deixaram Eles Fazer Isso Intermediário É Verdade 13º Intermediário Será Que Vai Chover Ricardo Bani Olha Olhando Aqui Para Cima Eu Acho Que Não Eu Tenho A Impressão Que Não Chove Com Certeza Ele 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 Optou Ali Pelo Peneu Erroneamente Não Tinha Tempo Devia Estar Entrando No Box Escolheu Errado É Eu Acho Que O Tempo Vai Ficar Um Pouco Mais Alto Ele Vai Perder Essa 13ª Passação Aí Jura Chega Perseguido Pelo Bruno Reis Briga Que Vale A Terceira Posição Vai Se Aconsumando Vai Tentando Chegar E Vai O Juraxeque Tem Um Problema É Que Ele Tá Com Pneu Branco Ixi Bateu Bateu Exatamente No Silva Ali No 14º Porque Ele Foi Estava Conseguindo Segurar O pneu Intermediário Acabou Acontecendo Essa Talambança Aí Ai Ai Estou esperando No whatsapp Hoje É É Monaco É Monaco Né A Gente Tem Que Às Vezes Os Pilotos Vão Ter Que Colocar Um Pouco Pensar Um Duas Três Vez Antes Porque Monaco É Toque Não Tem Jeito Vai Acontecer Ficou Ficou Muito Caro Aí Para o Punisher Ele Perdeu A Posição Mas Está Na Pista A Pista E Está Rebolando Está Rebolando Vou Colar Câmera Nele Aqui Olha Ele Tá É Que Snaps Vamos Para Se Dar Uma Bojadinha Para Os Poderes Todos Vamos Com Fabrício Que É O Leader 21 Segundos De Vantagem Em Segundo O Guelph Com Red Bull Terceiro Bruno Reis Com A Ferrari Em Quarto O Punisher Com Posição Michael MDF Com Alfa Tauri Sexto Luiz Raffes Com Alfa Tauri Também Sétimo Martínez Fenômeno Com Red Bull Oitavo Jurachefe Com Arras Nono Bruno Romero Com Renault Décimo RBR Com A Mercedes Décimo Primeiro Racer 320 Com Renault Décimo Segundo Luca Lupinha Com Décimo Terceiro É O Ariel Com McLaren E O Décimo Quarto É O Lino Dessiro Com A Racer Pinto Já Está De Pileu De Pileu Pileu Duro De Mundo Eu Acho Que Vai Ter Algum Mecânico Que Vai Ser Demitido E O Que A Gente Tá Vendo Entre Os Três Primeiros É A Posição Real Deles Porque Já Cumpriram Suas Posições O Fabrício Não Tinha Nenhuma Posição Mas Todas Já Foram Pagas E O Bruno Reis Está Aí Eles Estão Com 24 Segundos De Diferença Entre Eles Mas O Que Nós Estamos Vendo Na Tela É A Posição Real Mesmo Tem Que Descontar Nada Tá Tudo Valendo Pelo Menos Entre Os Três Primeiros Lá Pra Trás Lá Pra Trás Aí Já É Outra Conversa É O Punisher Acabou De Entrar No Pitstop Pra Fazer Seu Pitstop Vai Cair Lá Pra Quase De Cair Seus Oito Segundos De Punição Aí Pra Poder Zerar E Entra Novamente Na Briga E Aí Você Vai Acompanhando O Fabrício Que É O Líder Da Prova Tranquilamente Na Ligerança Restando Treze Voltas Vai Se Encaminhando Pra Vitória É Claro Tem Muita Corrida Pela Frente Ainda Mas Vai Se Encaminhando Aí Pra Corrida É E Para Ligerança É Só Que Tem Uma Alfa Traideira Deve Se É O Luiz Raphs É O Líder Do Campeonato É Isso Exatamente Will É Luiz Raphs Sexto Colocado Já Tá Tomando Volta Ele Tem Um Ritmo Bom Também Mas Ele Tá Ali Copiando O Traçado Do Fabrício Pra Manter Essa Sexta Posição Tá Respeitando Ele Não Vai Dar Uma De O Exatamente Acho Que Essa Necessidade Olha Só Tem Uma Racing Point Rodou Na Frente Na Frente Do Fabrício Quase Foi O Soborou Tava Ali Do Nada De repente Um movimento Aleatório Desse Poderia Acabar Com Essa Corrida Espetacular Que O Fabrício Tá Fazendo Mas Entre Mortos E Veridos Todos Sobreviveram GELF E É O Segundo Colocado Aí O Abra Tava 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 20 Segundo Sobre O Dino Reis E A galera Segue Recebendo Funções Aí O Dino 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 Terceiro Colocado Dino 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 Tudo Que Já Aconteceu Com Ele Na Corrida Ainda É O Terceiro Colocado Que Qualidade Esse Menino Tem Aconteceram Algumas Coisas Que Foram Aleatórias Que Ajudou Claro Mas Ele Permanece Aí Fazendo Ultrapassagens No Momento Certo Na Hora Certa Sem Afobação E Tá Aí No Terceiro Sem Canção Correndo Atrás Tá Baixando O Tempo Aí Dificilmente Vai Conseguir Chegar No Guelph Tudo Pode Acontecer Mas Acho Que Dificilmente Ele Vai Sair Dessa Terceira Posição Mas Pra Quem Foi Pra 10 Sexto Tá Ótimo Ela É Interessante Por Torcimento O Fabrício Ele Tá Na Frente Na Pista Do Luiz Rapes Que É Retardatário Mas O Punisher Está A Zero De Atrás Do Luiz Rapes Valendo Posição Esses Dois Podem Querer Se Meter Na Posição E Agora O Que O Luiz Rapes Faz Ele Passa O Fabrício Pra Tentar Se Licar Ou Ele Fica Ali Atrás Respeita O Líder Mas Forra O Líder De Perder A Posição Olha Eu Acho Que O Líder De Andar Mais Rápido Porque O Luiz Ele Tá Muito Aparentemente Mais Do Que O Fabrício E Se Ele Não Tomar A Decisão Agora Vai Ficar Bem Complicado Pra Ele Porque O Pânico Já Tá Chegando Chegou 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 e Passou 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 Luiz Luiz Atrapalado Pelo Líder Ele Não Pus Passar O Líder E Acabou Fazendo A Punição O Raphs Pode Ficar Um Tanto Quanto Tranquilo Por Caso Exatamente Das Punições O Punisher Tem 6 Segundos E Ele Tem 3 Então Se Ele Mantiver Uma Distância De 3 Segundos Tá Ok Cumpriu Lá Seus 3 Segundos Ele Não Ficou Os 3 Segundos Não Tá Will Ele Permanece Os 3 Segundos Que Saúde Tem Bandeira Amarela Será Que Vem Um Centro Não Era Exatamente A Briga Do Bruno Reis Com o Luca Luquinha Que Tá Na Outra Ferrari Botando Volta Mas Ele Teve Um Bate Roda Ali Deu Bandeirinha Amarela Os Caros Bem Espalhados Na Pista Temos 14 Caros Na Pista Somente 4 Bandeiras O Fabrício Não Bota Meu Fabrício Tá Tranquilo Pode Parar Pode Pode Ficar Tranquilo E Sua Vontagem É Muito Boa Pneus Vermelhos Estando 2 Voltas E O Gelf Passou É O Gelf É o Líder Mas Mas Vai Fabrício Já Tá Na Cola Dele Um Pneu De 25 Volt 23 Voltas Exato Aí Ó Vão Viver Azul Passou E Agora O Fabrício Vai Pra Cima Vai Pra Cima Do Gelf Vai Pra Cima Do Viver No Não 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 vai ter como, até só vou aguardar para não ter nenhum problema, ele pode perder uma posição, perder a vitória, mas ele não pode jogar as coisas para o alto, eu deixaria passar porque já foi embora, pneu mais duro, pneu mais rápido, pneu desgastado, pneu duro, ele fez bem, ele fez bem em facilitar a ultrapassagem, e manter a segunda colocação, que é um ótimo resultado. Eu achei que teria pelo menos mais um safety car, o pessoal pegou a mão aí. Eu achei que ia ter mais um safety car, eu achei que de repente poderíamos ter uma reflexão de morto para vocês ali, com umas 4 carros que eu não, mas não, a galera está... Está afinadinha. É, pois é. Acabou isso, vai a dor. Só teve safety car porque tinha muito mais carro, né, agora com 14 está num número bom para a Mônaco. Se fosse em Singapura, poderia nos ter os 20. O Guelph, ele vem fritando os pneus aí, hein, vocês... Um sacrilegio. Mas ambas corridas foram boas, essa está sendo boa, a corrida de hoje de manhã também foi boa. Fico aguardando você no botiquinho de amanhã para dar aquele seu pitaco. O Luvin Romero, ele bateu, ó... Safety, ó, virtual safety car, hein, eu acho que ele bateu, ó. Sim, bateu, saiu, saiu do jogo, recolheu. Virtual safety car, então, ó, não é safety car real, não vai mudar muita coisa, não vai mudar nada, praticamente. O Guelph parou. Segundo o virtual safety car da corrida, viu. O Guelph parou. Dois comuns, né. Será que o Bruno Reis consegue chegar na segunda posição? Acho que não, né. Bruno Reis, 30 segundos. É difícil, hein. Não dá. O virtual safety car não dá, não dá para correr. O Guelph parou, viu. No virtual safety car, não tinha para correr. Ó, e o Michael tomou uma punição de drive-thru, né, que ele acelerou com o safety car virtual. É o ímpeto do piloto, né, aproveitar a bandeira amarela, o safety car virtual, para poder ganhar um terreninho ali, mas não compensa, não compensa. Exatamente. Tem dado um safety car real para essa galera de dia, a gente vê uma briga no final, né, Ricardo. Pois é, eu acho que a bagunça tem que ser bem-vinda. Fabrício me desculpe, né, Maestro? Ah, ele que lute. Ele que lute, né, exatamente. Então, esse daí, ó, recebendo cinco voltas para o final. Fabrício é o líder da prova, ele foi em full position, ele fez a volta mais rápido, vai fazendo barba, cabelo, bigode. Vai assumir o lance do campeonato. Safety car na pista. Aí, ó, safety car na pista. Hum, foi só você falar, Luca, Luquinha. A Ferrari atravessada. O senhor invocou os deuses do safety car. E tá aí. Fabrício, é só a hora de lutar de novo. Safety car na pista, restando cinco voltas para o final. Pelo menos duas com safety car na pista, né, de duas a três. Vamos ter aí umas três voltas de corrida. E, ó, Bruno Reis foi para o box, botou uma pneu macio. O Fabrício não deve parar, né, porque o Fabrício parou a pouco. Sim. Não deve parar. Ou seja, o Bruno Reis, ele vai para a briga. Vai, vai sim. O Michael UBDEF também foi para o box, viu. Só que ele tem punição. Então, eu acho que é o momento do Bruno Reis brilhar. Não, o Fabrício acabou de ficar, Will. Fabrício parou. Ficou com medo. Não sou louco. Apesar que não precisaria. Você pararia, Will? Não. 4 voltas, pneu vermelho. Ah, ele trocou o bico. Ah, não, não trocou, não. Perdão. 4 voltas no final. Não pararia, não. Deu tempo, olha. Isso ainda largou aí. Está sendo os boxes em primeiro. Isso aí tem que ir na faixa. Não, não foi. É. Ficamos de olho. Ficamos de olho. Faltava tomar uma punição aí, né, velho? É, ele foi como o Stroll hoje, né? Deu aquela pisadinha de leve, não machucou ninguém, não xingou a mãe de ninguém. Está tudo certo. Olha como o Guelph já chegou com ele. Ele fez o tempo de parar. Teve o pit stop no momento exato. Se ele tivesse vacilado um pouquinho aí, ele teria perdido essa posição. Exatamente. Está aí, o Guelph é o segundo, o Bruno Reis é o terceiro, o Guelph que é o terceiro no campeonato, olha só, o Luiz Raphs é o líder do campeonato com 35 pontos, está lá em oitavo. O Fabrício é o segundo com 33 pontos e o Guelph é o terceiro com 31 pontos. Ou seja, essa ultrapassagem aí do Guelph, se o Guelph passar o Fabrício, vale a liderança do campeonato. Exatamente. O Raphs está pouco pontuando, vai claramente perder aí a liderança. Essa ultrapassagem vale a liderança. A liderança do campeonato, vale a vitória e a liderança do campeonato. Exatamente. Três pontinhos, dois pontinhos os separam. Tudo bem que o Fabrício fez mais dois já, né, porque na verdade são cinco pontos que separam, né, porque o Fabrício já fez mais dois da Polio e da volta mais rápida por enquanto, né. Exato. É verdade, tem a volta mais rápida também. É, mas se o Guelph ganhar, o Guelph faz 25 contra 20, ou seja, fica três pontos na frente. Exato. O final de prova promete, mas o safety car tem que sair logo daí, meu querido. Foi ruim também pro Martínez Fenômeno, Will, porque ele tem 14 segundos de punição e com todo mundo junto aí, provavelmente ele vai lá pra trás, ele não vai, não tá entre os dez, não. Esse safety car tem que sair, tem que sair. Ricardo Banneman. Pode não, senhor Will Bueno. Eu quero saber do senhor quem vai ganhar essa corrida, Ricardo Banneman. Olha, já aconteceu tanta coisa nas últimas voltas que eu, eu vou, vai ser no chutômetro, tá. Eu acho que vai ser o Fabrício mesmo. Agora, eu diria que até o Bruno Reis tem condições agora nesse momento, nessa situação que a gente tá se encontrando, porque a gente já viu a vitória ser disputada na última volta, na última curva. Então, tudo pode acontecer. E o senhor? Apostaria em alguém? Guelph tomou cinco segundos de punição, Will. Cinco segundos de punição, tá aí. Olha, eu vou apostar, eu vou apostar que quem vai cruzar a linha de chegar ali do governo vai ser o Bruno Reis. Apesar que o Bruno Reis, ele tá com dois encarnatários na frente dele. É, mas vamos lá. Vamos apostar contra a banca. Tá aí, ó. Vamos aí. Relargada. Relargada o Fabrício lá vai, espalhando pra frente. Largou muito bem o Fabrício pra tentar garantir a linha de chegar. Restando duas voltas. É, realmente a minha aposta do Bruno Reis vai ficar, vai ficar, vai ficar pra trás. Porque é no rei. Não vai ter que ir se levantar. Tá aí o Fabrício. Não vai ter que ir se torcer, não vai ter que ir no rei. Se for uma aposta, vai ir contra a banca. Não, não. Afinal de contas, alguém tem que pagar a pizza hoje à noite que seja o senhor. É, é verdade. Tá aí, ó. Fabrício é o líder. O Guelph é o segundo. Já viu dois segundos. Acho que vai conseguir levar na maciota. Vai conseguir vencer a prova. Restando duas voltas pro final. O Bruno Reis é o terceiro. O Guelph é o segundo, só que o Bruno Reis tem intergatário na frente dele. Tá aí o Fabrício. Tá aí o Fabrício. Bom, já deu o palpite da vitória. Piloto do dia. Ricardo Banha. Ah, vai o Bruno Reis. Aí, enfim, o que esse menino passou foi lá pra baixo, voltou, fez ultrapassagens sensacionais. Não, tá terminando uma corrida dificílima, sem punição, com tudo que ele teve que fazer. Pra mim é o Bruno Reis, viu? E pra você? Ah, eu vou do Fabrício, né? Acabou de fazer a volta mais rápida. Liberou a corrida toda. Abriu um caminhão de vantagem pra todo mundo. Fez apoio. Merece. Vai assumir a liderança do campeonato. É o Fabrício, é o Fabrício. Não, realmente, eu acho que é bem merecido. Tá aí, ó. E ele vai abrir. Já está na última volta. Já está na última volta. Passa pelo túnel. Vai passar aí pela chinquene pela última vez. Vai pros S's da piscina. E aí ele vai passar pela... Pela Rascasse e pela Anthony Holmes. Anthony Holmes. Acho que é isso. Tá aí, ó. Vai pra última curva. Vem, Fabrício. Vitória sensacional. Ele vença. E ele vence. Fabrício vence o GP de Mônaco. E assume a liderança do campeonato. Uma vitória sensacional. Uma vitória em que ele dominou a corrida completamente. Dá um show em Mônaco. O Fabrício. O Ricardo Goleman. Fabrício sensa. Indefectível. Não errou em nada. Não fez nada errado. Vitória muito mais do que merecida. Colocou dois segundos em matéria de tempo em todo mundo. Parabéns, Fabrício. E o Bruno Reis aí, pelo problema que o Guelph teve no final do Safety Car. Acabou assumindo aí a segunda posição. Um resultado muito bom pra quem foi pro fundo. E conseguiu escalar o pelotão sem maiores problemas, Will. Aí, ó. O outro dia foi o Martins Fenômeno. É um fenômeno mesmo. É, um pouco mesmo. Aí, ó. Aí o Fabrício. Tá aí o pódio. Dancinha. E esse trofão do videogame aí não veio na bolsinha da Louis Vuitton, né? Não, esse não veio, né? Tá aí, ó. Tá aí. Mais uma belíssima corrida. Tivemos disputas. Tivemos acidentes. Tivemos uma grande exibição e uma grande vitória do Fabrício. Tá aí, ó. Vamos passar o resultado. Fabrício, vencedor. Bruno Reis em segundo. Guelph em terceiro. Punisher em quarto. Juracek em quinto. Michael em sexto. Martins Fenômeno em sétimo. Luiz Raps em oitavo. Racer 320 em mono. Ariel em décimo. Foram os dez que pontuaram. Aí temos Guirique Silva, décimo primeiro. RBR em Manaus, décimo segundo. Luca Luquinha, décimo terceiro. O Lili Romero, décimo quarto. O SFS Luiz Otávio em décimo quinto. O Gavioli, décimo sexto. O Gui Ferreiro, décimo sétimo. Rio Gui em quinto, décimo quinto. Talvez, na verdade, esses não completaram, né? Tivemos apenas doze carros completando. O décimo terceiro pra trás não completou. E temos o Ricardo Bani, que hoje até fez uma participação. É uma gracinha no desfile de apresentação, né? No meu caso foi desfile, não volta de apresentação, Gui. Prazer imenso em não estragar a volta do pessoal. Exatamente. Ricardo Bani, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, pelos seus excelentes comentários. Pessoal, aí encontrem o Ricardo Bani lá no Autoradio Podcast dando seus pitacos sobre Fórmula 1 e sobre música. Ricardo Bani, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí o seu comentário final sobre esta corrida. Ah, Will, eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui com você. O botiquinho é uma referência, não só na cobertura da Fórmula 1, mas também por esse torneio que você criou com pessoas muito respeitosas. A gente acabou de ter uma prova aqui que Mônaco é muito difícil e o safety car, ele é esperado, mas você não viu nenhum jogo, nenhuma jogada maldosa, todos eles se respeitando. E os parabéns vai pra nossa audiência que mais uma vez aí lotou o chat e esses pilotos que estão fazendo um ótimo show pra gente, Will. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui comentando contigo. Nós que agradecemos, Ricardo Bani, agradecemos a todos vocês também que nos acompanharam no chat ou que estão assistindo essa corrida aqui em um ou outro horário. Agradecemos os pilotos que participaram. E nos vemos no dia 6 de junho com o GP de Azerbaijão lá no circuito, nas ruas de Ibuacu. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho